Este ônibus escolar que você está vendo está parado há mais de três meses. O veículo era utilizado para a realização de transporte de alunos do povoado gentil, fazenda e comunidades próximas para a escola mais próxima dessas comunidades. E para levar meus meninos para o colégio, eu tenho que levar na moto real. Aí, combustível, eu tenho que dar diarinha para poder colocar para levar os meninos. O mecânico já, sim, já veio, já olhou, levaram em matões, trouxeram de volta e deixaram aqui. Aí, só para o mecânico ficar ligando, o motorista ligando de vez em quando, ele vai reclamar na secretaria que tem que se reunir tudinho, foi reabastinado, vai lá. As crianças que moram aqui estão sendo diretamente prejudicadas pela ausência do transporte escolar. O impacto é visível, pois muitas crianças estão sem estudar. O caminho da escola, pelo menos para as crianças que moram na zona rural de Matões, já foi interrompido há muito tempo. Assim como este ônibus, a maioria dos veículos que faz o transporte escolar está sem manutenção. E aí fica a pergunta, como essas crianças vão acompanhar o ano letivo, se o transporte escolar está quebrado e elas ficam faltando a sala de aula? Elas faltam às aulas porque não tem como ir para a escola. A falta de transporte revolta muitos pais e moradores das comunidades. Então, no caso, eles estão deixando aí tudo a nocer sem tomar providência e as crianças estão sofrendo aí, passando o tempo da aula, ou ele entrou de férias e disse, o homem já estava lá. Quando a férias passou, o homem já estava lá quebrado e nunca tomaram providência. Aí por que isso está acontecendo? Porque o prefeito não está tomando providência da comunidade. A população aguarda que uma medida efetiva por parte da Prefeitura de Matões seja realizada para resolver a situação precária. Enquanto isso não ocorre, os pais e os alunos continuam enfrentando dificuldades diárias para frequentar a escola. É muito ruim porque estão perdendo muita aula, aí não tem como eles passarem, assim, fim de ano não tem como eles passarem. Ficam quantos tempos sem aula? Dois dias, três? O dia que vai, a rapaz é fazer, é mês. Questão parada. Aí não tem como eu ir deixar todo dia. Aí para ir, vai o quê? Quatro vezes. Porque para ir deixar de manhã e voltar, e de tarde eu ir e voltar, é complicado. Que eles colocassem outro ônibus, já que esse daí não tem como ajeitar mais, que eles colocassem outro para levar os alunos, porque não tem como não. Os alunos ficam todo mundo parado. Eles precisam estudar. Enquanto a prefeitura não realiza a manutenção do ônibus, nem apresenta uma outra solução para o problema, a esperança da comunidade é de que medidas efetivas sejam tomadas em breve. São muitas crianças que tem aqui, que estão deixando de ir para a escola. É da Bacaba, Gentil 1, Gentil 2, aqui nessa região. Impressionante que a verba vem para a manutenção dos transportes escolares. Inclusive, no começo do ano, foi gasto mais de 300 mil reais com a manutenção desses ônibus. Agora, não sei de qual ônibus fizeram a manutenção, porque se a gente vai lá na garagem, está aparecendo um cemitério de transportes, tanto escolar como transporte da saúde. Inclusive, eu quero lembrar, salientar, que aqui é a região da vereadora Cristiane. Cristiane, o que está acontecendo? O que houve? Você já cobrou essa situação? Música Música Música